O NETV vem mostrando há muito tempo os problemas que afetam os pacientes que procuram atendimento no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Muitas filas, sufoco na hora de marcar consulta, falta de médicos e elevadores constantemente quebrados. Esta semana, a direção do Hospital das Clínicas foi afastada por determinação da reitoria da UFPE. A empresa brasileira de serviços hospitalares deverá assumir a direção do hospital. No setor de marcação, muita gente tenta consulta. Tendo que voltar 3, 4, 5, 6 meses sem consulta, sem medicação. Nos setores de ortopedia e reumatologia, o aperto é grande. Muitos pacientes esperando e quase ninguém atendendo. Os elevadores nunca funcionam como deveriam. Os pacientes sofrem. Não tem metro vasculhado, não tem material. O elevador quebrado, subir a escada até o quinto andar. No meio de tantos problemas antigos, uma mudança é certa. A direção do Hospital das Clínicas será substituída. O superintendente da Unidade de Saúde foi comunicado da decisão pela reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. Jorge Teles disse que a mudança não foi por vontade dele. Estou sendo substituído porque o reitor quer criar um fato novo para implementar as suas políticas aqui no Hospital das Clínicas. Com a dispensa do superintendente, outros três diretores entregaram os cargos. Os diretores administrativo, técnico e de ensino, pesquisa e extensão. Como é que o senhor sai? Chateado ou aliviado? Não, chateado nunca. Porque eu tenho a consciência da missão cumprida. Quando eu cheguei aqui nesse hospital, há seis anos atrás, eu encontrei o hospital no ranking de 25º lugar. Hoje o hospital está em 7º lugar. Isso é importante porque isso trouxe, praticamente duplicou o financiamento do hospital. Para que vocês tenham uma ideia, o hospital, a gente trabalhava com 34 milhões. Hoje o hospital trabalha com um orçamento de 64 milhões. Durante minha gestão foi incorporada muita tecnologia para o hospital, principalmente na área de radiologia, 16 máquinas de hemodiálise. Nós construímos uma emergência que está pronta, ela precisa ser inaugurada. E temos dois aparelhos importantes para ser instalados, que vai ser instalado agora nesse segundo semestre, que é o PET scan e a ressonância magnética. A assessoria da UFPE informou que o reitor Anísio Brasileiro irá falar hoje à tarde sobre o afastamento do superintendente Jorge Teles. Obrigado. 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 Vamos lá.